Na era, ano após ano, realizamos grandes descobertas. Resgatamos da Terra os vestígios do passado que nos ajudam a conhecer a nossa história. Temos o privilégio e a responsabilidade de concretizar bons projetos, consequentes, úteis, que nos acrescentem conhecimento e nos façam vibrar com as histórias que podemos contar. Dos vestígios do passado, criamos uma herança para o futuro de toda a comunidade, que pode e deve ser conhecida e vivida. Na era, ativamos o património.